Nós sabemos que o pai precisa matricular a criança a partir dos 4 anos de idade, tá bom? De forma obrigatória, porque a educação básica, obrigatória e gratuita, vai dos 4 até os 17 anos. Então, a minha educação infantil tem creche pra escola, ótimo, tá? E a minha educação infantil, ela é gratuita, ótimo, então aqui é gratuito. Agora, obrigatório e gratuito vai dos 4 aos 17 anos. Então, 4 anos significa que, opa, aqui é 0 a 3, 4 anos começa aqui, né, pré-escola. Então, a educação básica, obrigatória e gratuita, né, a partir dos 4 anos de idade, começa aqui na pré-escola, tá? Então, assim, aí o pai tem que matricular com 4 anos, tem, né, básico, obrigatório e gratuito vai de 4 aos 17 anos, tá bom? Então, começa 4 anos aqui na pré-escola. Ué, mas a educação infantil, ela é composta de creche e pré-escola. Pré-escola a partir dos 4 anos, né, 4 aos 17 é básico, obrigatório e gratuito. Quem ficou de fora? A creche. E a creche é o quê? Gratuita. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau. Obrigado.